DJ Herbert Woods é a referência em agito e pedras da nova geração, é muito malvado e não tá nem aí, DJ Herbert Woods é malvado e não tá nem aí, DJ Herbert Woods o malvadão do Maranhão DJ Herbert Woods arrebentando na sequência DJ Herbert Woods, ele é mal, esse é muito malvado DJ Herbert Woods é a referência em agito e pedras da nova geração, é muito malvado e não tá nem aí DJ Herbert Woods é malvado e não tá nem aí, DJ Herbert Woods o malvadão do Maranhão DJ Herbert Woods é a referência em agito e pedras da nova geração, é muito malvado e não tá nem aí DJ Ebert Goods é malvado e não tá nem aí Baby, I am sorry to hurt you and desert you Please give me one more try Baby, I am sorry to hurt you and desert you Forgive me, forgive me Baby, I am sorry to hurt you and desert you